Mas então, o espiritismo é doutrina de alegria. Acabou aquele período que ele saiu do centro espírita, carregado de obsessores e de mortos. Agora nós saímos cheios de vivos. Ainda me recordo de um dia que saímos da sessão mediúnica, uma bela sessão de desobsessão. Eu adoro desobsessão, mas eu adoro, porque aprendo com eles. E o meu amigo, um médium de muito valor, diz assim, Edivaldo, eu adoro a reunião de desobsessão, porque nós fazemos a caridade. E ele veio com o obsessor. Aí o obsessor disse para mim assim, diga para ele que nós, os desencarnados, é que fazemos a caridade a vocês. Porque nós dizemos, segura o pé, porque você vai cair onde nós caímos. Então estamos fazendo a caridade e adverti-los. Não são vocês que estão nos advertindo, não nós, os que já morremos, é que estamos advertindo vocês. Mas que doutrina fascinante. E ela vem e nos adverte. E nós vamos crescendo aqui, nessa comunidade de franco-portugueses, luso-francos, construindo o reino dos céus, que não tem pátria, porque ele se dá dentro do nosso coração. E temos o júbilo de uma doutrina de coragem, que não nos desanima nunca. Gostaríamos também de aproveitar o ensejo, embora não seja oportunista, de dizer aos companheiros de mediunidade que nunca transmitam uma mensagem que dê pesar no outro. Uma amiga me escrevia, desesperada, ela tem apenas um rim. E um médium mandou-lhe esta mensagem. Os guias estão muito preocupados com o seu rim. E ela ficou arrasada. E disse, volta e agora? Eu digo, não são guias, esses são guiados. Nunca aceitemos nos espíritos nobres mensagem depressiva. Eles nunca nos deprimem. Nunca nos dão uma mensagem que nos preocupe para o dia de amanhã. Porque Jesus disse, basta a preocupação de hoje, de cada dia. E note como ele era um notável psicoterapeuta. Falou sobre o quê? Ansiedade. Não tenhamos ansiedade. Não nos preocupemos com o que vai acontecer amanhã. Hoje já aconteceu bastante coisa. Deixa que aconteça. Cuida do hoje. E teremos um belo dia amanhã. Então ela ficou tensa. E eu digo, não, eu lhe posso afirmar que o seu rim está ótimo. E diz, veja lá, meu Deus, que esteja ótimo mesmo, viu? Porque senão vai ser um desastre. E então fiquei vendo quantos males podemos fazer com palavras mal colocadas para demonstrarmos que temos mediunidade profética. A função da mediunidade não é fazer profecia. É ser um filtro fiel às dores do mundo. Essa ponte sublime é para consolar, para arrancar da tristeza, para ajudar a solucionar os problemas. É uma grande honra possuir essa faculdade, esse sexto sentido, que vai contribuir para o mundo melhor e que foi anunciado por Jesus. Ao dizer coisas novas que naquela época não se podia entender. Como é que nós poderíamos entender, naquele tempo, o nascer de novo, nascer da água, por exemplo, nascer do Espírito? Claro, através do batismo. Mas será que foi o batismo? Não, Jesus se referiu à embriologia, à embriogenia, à eugenia. Nós nascemos de uma gota d'água. O espermatozoide é uma gota d'água milionésima, que vai fecundar um óvulo nidado, também milionésimo. E essas duas gotas d'água formarão a célula ovo, que se vai implantar no colo do útero e ali absorverá água, o líquido amniótico. E quando nós chegamos à idade adulta, temos no corpo 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de uma substância desconhecida. Nascer da água é reencarnar. Vamos voltar ao corpo nascido da água novamente. Hoje nós podemos ver isso em nossos aparelhos de computação. Ver desde o momento da fecundação o óvulo, logo depois o ovo, o germe, passar por todas as fases que nós já transitamos do reino animal. Desde as fases grotescas das águas submersas, das águas submarinas, às diferentes fases dos animais cujo corpo nós tivemos até chegar ao estado bípede, para daqui alcançarmos as alturas. Então a doutrina espírita traduz o evangelho na sua magnitude com uma beleza incomparável. Então chegou na hora predita, na hora das grandes dores. Para mim, chegou num momento muito especial, em que eu estava nas vascas da loucura com a mediunidade, em que eu estava na paralisia de um leito, que poderia esperar, jovem, de 17 anos, dementado, esquizoide, paralítico, se não fossem duas mãos generosas, de uma senhora caridosa, que me foi aplicar a caridade do paz. Nós que tanto falamos em caridade, e assistência social, pode haver maior assistência do que aplicar as nossas energias. Eu adoro dar paz. Porque eu me dou a mim mesmo, sem que a direita saiba o que a esquerda está fazendo. Porque tudo que eu dou, eu tive. Mas quando eu aplicar o paz, eu me dou, eu dou a mim mesmo. Daí eu trabalho para não fumar, para não ter toxinas, não beber alcoólicos, para não ter substâncias perdidas, a ter uma vida sexual honrada, para não ter a presença de miasmas, e de espíritos que se nutrem do plasma sexual. E assim por diante. Mentir, e um pouquinho só. E perguntar um dia a Chico Xavier, porque o povo é de morte, pergunta tudo. Chico Xavier, você mente? Ele disse, não. A pessoa disse, mas já é uma mentira. Ele disse, não. Eu não minto. Eu adio a hora de dizer a verdade. Então, eu também. Porque nem sempre a pessoa aguenta a verdade. Então, eu sorri e diz aquela coisa suave. Que não é mentira. É uma pintura para a verdade mais tarde. Então, que é fascinante poder aplicar energia e dizer intimamente, eu dou o que eu tenho de melhor. Permita-me contar um fato da minha juventude. Quando a gente começa, quando eu comecei, eu adorava dar passe. Porque eu adorava ver o espírito obsessor sair. Os guias chegaram e levaram. Eu ficava. Alegriíssimo. E então, já vivia com as mãos. Assim, a pessoa diz, Divaldo, estou com uma dor. Então, me deu passe. E certo dia, eu fui aplicar um passe a um homem que tinha um câncer. Eu nunca tinha visto um câncer daquela natureza. E quando eu cheguei, era um câncer ganglionar. Toda fila de ganglios estava inflamada. O corpo estava com os tumores expostos. E quando eu vi o tórax, mas eu tive um choque. Mas fiz de conta que não. A esposa ao lado, três filhos chorando. E aquele homem se ultimando. Eu então disse, meu Deus, eu tenho tanta saúde. Eu tenho tanta energia. Eu dou dez anos da minha vida para ele, que é pai. Eu não tenho ninguém. Ainda nós tínhamos a mansão do caminho. A minha vida é meio inútil, então eu dou. Ele tem os filhinhos para criar. Eu me tornei um bom advogado. E disse assim, meu Deus, tire dez anos. E apareceu o doutor Bezerra. Doce, amigo. Eu perguntei, doutor Bezerra, ele vai ficar bom? Doutor Bezerra disse, vai, meu filho. Eu digo, pá. Aí eu apliquei um passe. Suava e aplicava um passe. Quando eu terminei, a esposa perguntou. Então, Divaldo, eu digo, calma. Ele vai ficar bom. Olha a leviandade. Ele vai ficar bom. Ele disse, ah, mas os médicos desenganaram. Eu digo, o que é que médicos sabem? Diante da sabedoria das divinas leis. Doutor Bezerra disse que ele vai ficar bom. Ele disse, mas doutor Bezerra. Doutor Bezerra. E amanhã, às dez da manhã, eu estou aqui para outro passe. Muito bem, no dia seguinte, eu fui. E quando eu saltei do ônibus e me dirigi a casa, estava uma capela. Sabe o que é capela? Aquela coisa horrorosa de metal na porta, dizendo que morreu alguém. Não tinham mortuários, não tinham casas de vigilância. O defunto era sempre velado na sala de visita. E então eu vi a capela e disse, meu Deus, será que foi a mulher dele que morreu? Porque ele não ia morrer. Quando eu entrei, estava o caixão, a tampa retirada, ela nessa postura, olhando para o cadáver, e eu cheguei. Quando eu cheguei, ela me olhou, olhou para ele e disse assim, você não falou que ele ia ficar bom? Eu disse, doutor Bezerra, o senhor não falou que ele ia ficar bom? Doutor Bezerra disse, ficou, meu filho. Não vai ter mais nada. Então, a partir daí, eu aprendi a interpretar os Espíritos. Quando os mentores disseram, vai ficar bom, chore, porque vai morrer. Quando eles disseram, é, nós vamos ajudar, Deus há de pensar, vai ficar bom. Daí eu passei, eles têm uma linguagem, são fantásticos. Muitas vezes eu estou com problema, e digo assim, Joana, o que é que a senhora acha? Ah, meu filho, você já tem discernimento para saber. Nossa, que orientação que ela deu, não é? Respondeu ao pé da letra, e assim por diante. Porque eles são os Espíritos do amor, da caridade. Quando vier alguma dessas entidades com profetismo barato, com certas notícias, são Espíritos levianos, vulgares. Eles adoram ver-nos nessas batalhas. Os Espíritos sérios e bons são realmente nobres, e nos amparam. Nós estamos na descida, na queda. Eles chegam, olham para nós, com infinita ternura, e nos dizem, cuidado, você está caindo. Eles ajudam, sem dizer nada. Muitas vezes eu tenho perguntado à querida benfeitora, minha irmã, eu estou tão aflito. Que bom, meu filho, que você tem forças para resgatar. Agradeça a Deus. E quando eu estou muito alegre, digo assim, ah, minha irmã, estou hoje tão bem. Ah, meu filho, criando dívidas, não é? Então, desfrute. Mas lembre que tudo tem um preço. Então, o objetivo deste nosso encontro é de nos humanizarmos, de nos qualificarmos para o exercício do bem, para nos espiritizarmos, e para lembrarmos que o Espiritismo não veio para trazer remédio para a calvície, nem para a unha encravada. veio para resolver o problema interior. Mas também veio para nos ajudar a carregar o fardo da cruz, a carregar a matéria, tão cheia de cargas do passado, a carregar nossa sombra, a carregar esses arquétipos que nos afligem. E eles têm compaixão. Quantas vezes a benfeitora me diz, meu filho, não se aflige. Eu já passei pela benção da carne. Nós sabemos o que é estarmos dentro de um cilindro ou fora do cilindro. Dentro de um escafando para descer a intimidade das águas e fora do escafando para caminharmos na superfície. Tolerância, misericórdia, olho no olho. Multipliquemos o bem. Procuremos transmitir esta mensagem de alegria a todos os corações. Todos nós estamos muito sofridos. Todos nós temos melancolias, tristezas inexplicáveis. Quantos dias eu olho e vejo que uma vida longa é uma longa vida e me dá muita saudade do além. Todos aqueles a quem eu tenho amado já viajaram. Em um e-mail que eu mandei a um amigo hoje, eu lhe disse o meu coração é um cemitério de lembranças. Porque ontem foi aniversário de Nilson de Sousa Pereira, um homem de bem, conforme aquelas palavras do Evangelho. Eu ainda não conheci na Terra pessoa alguma com aquelas características que nele eu encontrei. Deve ter tido muitos milhões, sem dúvidas. Estou dizendo que eu não encontrei. então para mim foi o típico homem de bem. E nessa madrugada aqui no santuário eu lhe dizia Nilson como é que você teve a coragem de ir embora e pedir a Deus para que eu ainda ficasse aqui. Quanta saudade do mais além. Quantos perigos. Perguntaram a Emmanuel através de Chico quando é que a pessoa podia dizer que era feliz. E ele respondeu depois da morte. Porque numa viagem de mil quilômetros faltando cinquenta metros para chegar na meta ainda não se atingiu a vitória. Porque pode ter um abismo e não se ter ponte para passar. Então quando eu tomei conhecimento disso através do próprio Chico Joana de Anjos me disse faça da sua vida uma ponte meu filho. Tem mil pessoas parentes que sempre dificulta. seja você quem facilita e vou lhe dar uma mensagem deixe pegadas na terra pegadas luminosas para quem vem depois de você possa dizer por aqui passou um anjo porque está deixando setas apontando o porto de segurança. mas se você não puder deixar setas luminosas deixe pegadas para alguém dizer alguém conseguiu então eu conseguirei também. Seja ponte neste mundo de paredes. Toda vez que puder derrubar uma parede ah faça uma abertura toda vez que eu puder dizer um sim evite a negativa estamos tão habituados a negar a moderna psicologia educacional propõe toda vez que você der um não a uma criança dele três sims para apagar o conflito do não já observado não toque aí não faça isso não não quando o primo diz assim se você pegar vai tomar um choque se você fizer isso vai acontecer tal coisa mas nós é o pessimismo de toda essa ancestralidade que nós carregamos e com que facilidade nós nos negamos uns aos outros a pessoa vem mas eu queria lhe pedir ah eu não posso ouça pelo menos e do fim a gente nota que pode porque quem não pode sorrir para a outra quem é tão pobre que não pode dar um aperto de mão quem é tão infeliz que não pode ser solidário para não ser solitário solitários somos vencidos solidários somos vencedores é a parábola das varas da unificação unidos somos força disse doutor Bezerra separados somos fragilidade amém 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 melhor